Bom dia a todos, 5 de março de 2021 mais uma vez aqui no canal mostrando para vocês o vento forte e a chuva que aconteceu ontem aqui em Águas de Goiás foi o suficiente para fazer essa destruição, esse grandioso telhado aqui veio de uma distância de 60 a 100 metros voando por cima de todos esses telhados aqui, por cima dessas casas e aqui ele veio caindo em cima de vários carros que estavam aqui parados olha o telhado aqui distorçado aqui, ele veio cair aqui, destruindo a marquisa ali, destruindo esse carro mais tudo ali então está aí mostrando para vocês, em primeira mão diante para o canal, fala Zé, o canal está crescendo graças a vocês não esqueça de se inscrever, de dar o seu like, fazer os seus comentários, o canal é todo nosso, aí está diante do canal, sobre a chuva e o vento forte de ontem que veio aqui a terrorizar a distracidade, todo mundo preocupado, as pessoas assustadas então esse aqui foi um telhado de carro aqui em cima desse carro, olha ali mais um vídeo para o canal, fala Zé